Quem não tem morena tem paixão, quem tem loira tem saudade, quem tem as duas é o galhão da cidade, quem não tem nenhum igual a asa branca passa a vontade. Onze Linhas, Vila Bandeirantes, Vila Novo Horizonte do meu coração. Deodápolis, grande celeiro, da agricultura, da pecuária e do pião. Presidente Castelo e Porto Vilma, Lagoa Bonita e Vila União. Jamais será esquecida, meus tempos de infância, só recordação. Meus tempos de infância, só recordação. Saudade da cachoeira, onde eu me banhava. Lá no bela jegue, que tempinho bom. Bracinha redonda, que hermece festa junina. Festa da mandioca, festa do algodão. Saudade da pescaria que eu fazia, no rio Dourados e no rio Brilhante. Eu te amo, terra pantaneira, minha vida inteira, não te esqueço um só instante. Minha vida inteira, não te esqueço um só instante. Quem sabe um dia vou me aposentar e voltar a morar no meu querido rincão, no meu mato grosso do sul, onde o céu é mais azul. O verde é mais verde, este é o meu chão. Aoi! Tchê, 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 tchê! Tchê, tchê! Tchê, tchê! Tchê, tchê! Obrigado.